Mas que menina diferente que chama sua atenção Com seu vestidinho curto, mostrando seu rabetão Ela desce se jogando, olhando pra mim Calma aí, bebê, vem que hoje eu tô afim Mas que menina diferente que chama a atenção Com seu vestidinho curto, mostrando seu rabetão Ela desce se jogando, olhando pra mim Calma aí, bebê, vem que hoje eu tô afim Mas que menina diferente que chama a atenção Com seu vestidinho curto, mostrando seu rabetão Ela desce se jogando, olhando pra mim Calma aí, bebê, vem que hoje eu tô afim Mas que menina diferente que chama a atenção Com seu vestidinho curto, mostrando seu rabetão Ela desce se jogando, olhando pra mim Calma aí, bebê, vem que hoje eu tô afim Mas que menina diferente que chama a atenção Meu parceiro Matheus Henrique e minha graça é só, tamo junto, hein Meu parceiro Matheus Henrique e minha graça é só, tamo junto, hein Fizeram do momento Vem, 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 vem Fim, vem, 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 vem Vem, vem, vem por mês E esse vídeopinando seu rabetão M translates de minی text управreu. Obrigado.